Olá, tudo bem? Eu sou a professora Vanesca e nós estamos aqui hoje na Semana Acadêmica Digital de Ciências Naturais, um evento 100% online promovido pela UEAP. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer o convite de toda a coordenação do evento, por ter me convidado para dar a seguinte palestra, que é o que nós vamos falar hoje. Plantas Medicinais da Amazônia, Caracterização Química e Aplicação Industrial, certo? Aí, nesse primeiro slide, vocês já têm o meu e-mail, então pode anotar qualquer dúvida, se tiver interesse em alguma coisa que falei aqui, pode entrar em contato comigo pelo e-mail que eu vou estar respondendo, certo? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender a importância desse tema. Por que que a gente, por que que hoje se fala tanto em produtos naturais, nessa conscientização ambiental, né? A gente sabe que cada vez mais, com essa maior conscientização ambiental mesmo, da população mundial, a gente tem tomado conta do planeta que a gente vive hoje e o planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. E isso tem mudado tanto a nossa forma de pensar, quanto a nossa forma de consumir também. Então, todo o nosso consumo, hoje em dia, da população mundial, do planeta, tem sido um consumo mais consciente, ainda que ainda não 100%, né? Mas nós estamos caminhando para isso. Então, a gente vê hoje diversas formulações cosméticas com aditivos naturais, com produtos naturais, visando determinada atividade ou até mesmo somente para agregar valor a esse produto. A gente vê também até pasta de dente enriquecida com estratos naturais, como essa aí da Colgate, não sei se eu posso falar marca aqui no YouTube, né? Vamos nos readaptando aqui essas novas metodologias de ensino. Assim como também já falei, formulações cosméticas, alimentos, aqui a gente tem a manteiga ghee, que ela é muito utilizada também justamente para quem visa esse consumo mais saudável. Nós temos vários tipos de manteiga ghee enriquecida com estratos naturais, as ervas finas, alecrim, justamente para promover essa... agregar valor mesmo ao produto, né? Então, a indústria como um todo, ela tem tomado consciência disso, ela tem buscado se adaptar ao mercado. Então, se o mercado consome de forma mais consciente, então a indústria é obrigada a produzir também produtos com alternativas naturais, que visem esse consumo consciente que a população quer adquirir, né? E o tema da nossa palestra é plantas medicinais da Amazônia, caracterização química e aplicação industrial. Eu falei um pouquinho da importância de espécies vegetais, né? De espécies naturais hoje na aplicação industrial, mas a questão da caracterização química, né? Tudo isso para que a gente identifique determinada atividade que seja interessante para uma aplicação, essa caracterização química, ela começa lá na fitoquímica. O que é a fitoquímica? Ela consiste no estudo de fitoquímicos, que são compostos de natureza química produzidos por metabólitos secundários dos vegetais, os quais fazem parte do metabolismo dos vegetais. Opa, professora, começou a falar difícil, né? Fitoquímica, metabólitos secundários. Bom, esses fitoquímicos, né? Que são produzidos no metabólito secundário das plantas, são os princípios ativos, os marcadores químicos, né? São justamente esses compostos que vão promover, de repente, a minha solução cosmética, um caráter, uma atividade antioxidante, que vão promover lá na minha pasta de dente, uma atividade antimicrobiana. Então, esses compostos, eles são produzidos no metabólito secundário das plantas. E esse metabólito secundário das plantas é um mecanismo de defesa que as plantas desenvolvem naturalmente, de forma orgânica, de forma natural. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de vários tipos de metabólitos secundários. Metabólitos não, né? Vamos corrigir. De fitoquímicos ou de marcadores químicos, né? Nós temos aqui as xalconas. As xalconas, elas são antibactericidas, anti-inflamatórias, anti-fúngicas. Eu tenho as flavanonas, que são analgésicas, anti-alérgicas e anti-inflamatórias. Eu tenho as isoflavonas, que são antioxidantes, entre outros compostos. É uma diversidade de compostos e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses compostos aqui hoje, tá bom? E essa caracterização química, para que haja essa identificação através da fitoquímica, é necessário toda uma preparação da minha amostra vegetal antes, para que ela seja caracterizada. E essa preparação da amostra vegetal, ela começa lá na extração, né? Então, primeiro, a gente realiza essa extração desses compostos, né? E essa extração, ela pode ser de várias formas. E a forma mais simples que nós temos de extrair um composto químico é através da maceração, que é aquela... é maceração a frio, né? Que você coloca a amostra vegetal, o solvente de arrastes, o solvente de interesse, pode ser o metanol, o etanol, o hexano, depende muito da sua aplicação, da aplicação que você quer dar. Você escolhe o solvente de acordo com a aplicação que você vai dar para essa espécie. E o que você quer extrair? E o quanto que você quer extrair de compostos, né? Então, você coloca a amostra vegetal, o solvente, deixa ali macerando por alguns dias, e aí os compostos vão ser arrastados por esse solvente, certo? E você vai ter ali a sua solução de extrato, o seu extrato vegetal. Então, após essa extração, é realizada a purificação desse extrato e, em seguida, a determinação das estruturas químicas. Antes de tudo isso, antes da preparação desse extrato, essa amostra vegetal, ela for ser encaminhada ali para esse processo de extração, né? Para esse processo de maceração, como eu falei aqui, ela precisa ser coletada, né? E geralmente, o processo de coleta, ele começa, você vai lá, coleta uma parte do material botânico e essa parte do material botânico que você vai coletar deve ser uma amostra muito expressiva da espécie vegetal que você está utilizando. Como a gente observa aí nessa imagem, ó, eu tenho uma ramificação, um ramo, as suas folhas, né? Se tiver flores, tem que ter, se apresentar florescência, tem que ter florescência. Se essa espécie vegetal apresentar uma infrutescência, ela tem também que aparecer aqui nesse ramo. Por quê? Essa pequena amostra do material coletado vai ser levada para uma identificação, né? Que nós chamamos de essicata. Essa identificação, ela é depositada em herbário e assim a gente pode ter um controle, né? Um conhecimento das espécies vegetais que nós temos ali em determinada região ou até mesmo no nosso país, certo? E aí nós vamos para a preparação desses extratos. Então, o extrato, ele pode ser realizado tanto por maceração, mas nós temos outros tipos de preparação, como a gente mostra aqui no exemplo, tá? Preparação de extrato por extrato osóxeles e etc. Depois da coleta e da preparação do extrato, a gente realiza o que nós chamamos de screen fitoquímico. O que é esse screen fitoquímico? É uma prospecção dos constituintes dessa planta, né? Dessa espécie vegetal. Essa prospecção, ela visa rastrear os principais grupos de constituintes químicos que compõem o extrato vegetal. Ela também é uma análise rápida e superficial, tá, gente? A gente vai entender aqui porquê. A maioria dos testes são testes colorimétricos. Então, é a nossa observação através de mudanças físicas ali na solução, tá? E aí vai ser necessário uma análise mais específica, mas a gente vai estar falando sobre isso mais pra frente. Através de reagentes ou de coloração ou de precipitação, são essas as mudanças físicas que a gente vai observando nas soluções. E a gente pode não determinar, mas sugerir que talvez esse extrato possa conter um determinado tipo específico de marcador químico, tá? E por fim, revelar a presença dos metabólicos secundários na espécie, né? Sugerir essa presença, porque a gente só vai poder determinar mesmo, de fato, com uma análise mais específica. A gente vai falar sobre esse tipo de análise, que é a cromatografia, né? Eu tenho análises mais superficiais, análises cromatográficas mais superficiais e mais avançadas, né? Com a fitoquímica, o escuro fitoquímico, como eu falei pra vocês, a gente observa a presença ou a ausência de um determinado marcador químico por mudanças físicas na solução. Uma mudança de cor, uma precipitação, formação de espuma, como é o caso da saponina, por exemplo, das saponinas que nós vamos ver mais pra frente, tá? Só que aí, pra gente ter a certeza mesmo de que esse marcador químico está presente ali naquela espécie vegetal, a gente precisa de uma análise mais específica, né? A gente precisa que a nossa caracterização química seja completa. E ela só vai estar completa através da cromatografia. Então, eu tenho os métodos cromatográficos clássicos, que é por coluna e camada delgada. Então, por coluna, a gente observa aqui, ó, nessa imagem, que nós temos cores diferentes ali do solvente, né? Então, a amostra é introduzida juntamente com o solvente e o solvente de arraste, ele vai arrastar esses compostos de modo a produzir essa mudança colorimétrica também. Então, cada cor dessa aqui, nessa coluna, é de respeito a um composto. Mas a gente pode observar que também é uma análise colorimétrica, né? Que está baseada em mudança física ali na coloração da solução. Então, é 100% confiável? Não, você pode apenas sugerir, né? Que existe ali aquele composto que você está identificando. Camada delgada. Eu tenho ali uma chapa de sílica, né? Uma colunazinha pequena. Ela é introduzida dentro de um becker com solvente de arraste. E aí, esse solvente, ele vai arrastar. Eu coloco as minhas amostras, né? Aqui, eu injeto as minhas amostras aqui no Time Zero. Na primeira imagem, à sua esquerda, você pode observar que esses três pontinhos ali que foram aplicados na coluna é a sua amostra. E ela é introduzida, né? A placa é introduzida no becker com solvente de arraste. E esse solvente, ele vai arrastar os compostos no decorrer de toda essa placa, né? E aí, a gente vai produzir essa imagem aqui. É a última imagem. Onde eu observo também uma mudança colorimétrica. Eu começo de um amarelo mais claro, vai para um mais escuro. Um verde mais escuro, até um verde mais claro. Então, isso eu posso sugerir que são compostos diferentes ali, presentes naquela amostra. E eu tenho os métodos cromatográficos instrumentais. Então, os métodos cromatográficos instrumentais, eles já vão possibilitar que a gente tenha uma análise mais assertiva. Uma análise mais específica também desses compostos. São eles, né? A cromatografia gasosa. A cromatografia líquida de alta eficiência. A cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massa. O que é isso? O espectrômetro de massa é um equipamento a mais, né? É uma análise instrumental a mais que nós podemos fazer na amostra. Que, além de identificar o composto, ele ainda te dá a massa carga desse composto. Ou seja, torna a tua análise ainda mais específica. Então, eu falei aqui sobre os metabólicos secundários, né? Que esses compostos químicos, esses marcadores químicos, são oriundos deles. Do metabólico secundário das plantas. O que é esse metabólico secundário? Como eu já falei anteriormente, é um mecanismo de defesa que as plantas desenvolvem. Então, elas desenvolvem esse mecanismo sob condições de estresse específico. E esses marcadores químicos, né? Que são gerados nesse metabólico secundário das plantas. Eles podem adquirir atividade específica. Como, por exemplo, uma atividade antioxidante. Uma atividade antimicrobiana. Quando eu falo de atividade antioxidante, eu não posso deixar de falar dos compostos fenólicos. Os compostos fenólicos, eles são marcadores químicos. E a principal atividade biológica esperada deles, quando eu encontro um composto fenólico de uma amostra vegetal. O que eu espero encontrar? Atividade antioxidante. E esses antioxidantes, né? Que também, que é uma atividade que está atrelada aos compostos fenólicos. Eles podem ser de dois tipos. Ou seja, de duas classes. Os que apresentam atividade enzimática, aonde são enzimas que vão ali atuar nesse processo, nessa atividade de antioxidante. E a não enzimática, que é por uma via alternativa, uma via específica. Aonde um outro antioxidante, aonde o antioxidante vai agir contra os radicais livres. Porque é assim, gente. Qual é a principal função de um antioxidante? Quando eu quero colocar ele, seja num cosmético, num alimento. É combater os radicais livres. Quando eu coloco um antioxidante num produto cosmético. Eu quero combater o envelhecimento precoce da minha pele. Então, quando eu coloco um antioxidante num alimento. Eu espero que ele atue como um conservante alimentar. Ou seja, ele vai prevenir o dano lipídico que o radical promove no alimento. E vai prolongar a vida útil desse alimento. Então, é isso que eu espero. Então, quando essa via, essa atividade, ela ocorre por uma via enzimática. São enzimas que atuam ali. Seja para combater os radicais livres de qualquer tipo. E quando essa via é não enzimática. É o próprio antioxidante que reage com o radical livre. E anula esse dano que ele pode causar. Certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse dano. Tudo mais, mais para frente. E os antioxidantes específicos. Que a classe de antioxidantes específicos encontrada nos compostos fenólicos. São os não enzimáticos. Tá? É a classe 2. E por isso que eles são chamados. Compostos fenólicos também são conhecidos como interruptores de radicais livres. Porque eles vão reagir com esse radical. E essa reação do antioxidante com o radical. Vai promover a anulação desse dano que esse radical pode causar. Tanto no alimento, quanto no cosmético. Ou até mesmo no nosso organismo. E aí quando eu falo de alimentos. Comecei aqui falando de alimentos. Eu preciso entender como é que esse antioxidante vai atuar na indústria de alimentos. Eu pincelei aqui, mas a gente vai verificar isso mais a fundo. A minha pesquisa, para quem não sabe, de mestrado. Ela foi direcionada para isso. Para o desenvolvimento e para a sintetização de um antioxidante natural. Através de uma espécie natural. Que pudesse atuar como um antioxidante sintético. Que previnisse o dano lipídico do radical livre no alimento. Prologando sua vida útil. Um possível substituinte natural ao antioxidante sintético. Então, esses aditivos. Esse antioxidante sintético natural. Ele é introduzido nos alimentos na forma de aditivos químicos. Então, esses aditivos. Eles podem ser. Tanto para a conservação. Que é o caso do antioxidante. Quanto também para promover a coloração e aromatização desse alimento. Então, assim. Um exemplo. Quando você compra aquele suco de pacote. De suco de uva. Que tem aquele cheiro de uva. Que parece um suco de uva. Mas não é um suco de uva. É apenas um aditivo químico. Que promove uma coloração específica. Parecida com o suco de uva. E um flavor. Aquele cheiro. Aquele aroma. Determinante ali. De uva. Mas não é um suco de uva. E um dos principais conservantes químicos. Que é utilizado na indústria de alimentos e de cosméticos. É o BHT. Que é essa estrutura química que apareceu aí para você. Que é o hidróxibutil toluíno. Por que a gente vai falar dele? Porque o BHT. Ele é amplamente utilizado no Brasil. Porém. Ele já foi classificado. Pela OMS. No índice de substâncias imunotóxicas. Como um aditivo alergênico. Tanto ele como o BHA também. E os corantes ácido. E pela legislação europeia. Que é a EFSA. É como se fosse a Anvisa aqui do Brasil. Ele já foi proibido. Lá em 2012. E nos Estados Unidos já foi proibido também. A utilização de BHT como conservante. Porque além de ser alergênico. E alguns desses conservantes. Eles podem até mesmo ser cancerígenos. Fazem mal ao nosso organismo. Então por isso é tão importante. A gente determinar. Estudar sobre alternativas mais assertivas. E naturais. Do que tange a esse tipo de aditivo. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Sobre os aditivos naturais. O aditivo natural que foi desenvolvido na minha pesquisa. Mas agora a gente vai adentrar um pouquinho mais. Na parte da caracterização química das espécies vegetais. Essa caracterização química. Como a gente já falou antes. Começa lá no screen fitoquímico. E como é realizado esse screen fitoquímico. Esse screen fitoquímico. São análises que a gente observa através da mudança de coloração. Mudanças físicas em substâncias. Como eu já falei anteriormente. A presença ou a ausência desses marcadores químicos. E aí eu quero começar com um marcador químico muito específico. Que são as saponinas. As saponinas elas são glicosídeos de esteroides. Ou de terpenos policíclicos. É uma estrutura de caráter anfifílico. Por quê? Porque ela produz. Ela tem uma parte hidrofílica. Que é o açúcar. Essa parte em azul. Aí esse composto em azul. E ela tem uma parte lipofílica. Que é composta por triterpenos. E etc. Mas o que é interessante. A gente notar. É justamente essa parte hidrofílica das saponinas. Porque é essa parte hidrofílica. Que confere a ela um caráter detergente. Emulsificante. Algumas atividades aí bem importantes. Nem sempre presente em todas as saponinas. Porém na maioria das saponinas. Eu consigo observar. Elevada a solubilidade em água. Ação sobre as membranas. Muitas saponinas são capazes de causar desorganização das membranas das células sanguíneas. Ou seja. Elas possuem atividade hemonítica. E complexação com esteroides. Como é realizado esse teste. Alguns miligramas do extrato alcoólico seco. É dissolvido em 5 ml de água. E aí depois eu acrescento mais 10 ml de água. E totalizando 15 ml. Após essa adição. Eu vou tirar uma alíquota. Dessa solução. E transferir para um tubo de ensaio. E aí eu vou agitar vigorosamente esse tubo por 2 minutos. Fechado. E aí após o tempo específico. Eu observo a formação de espuma. Na parte superior. Ali da minha amostra. E aí essa espuma. Que é formada. Uma espuma consistente. Se passar o tempo específico. E a espuma permanecer. Eu posso dizer que há presença de saponinas na minha amostra. Outro marcador químico importante. São os ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos. Eles são compostos químicos. Largamente utilizados na indústria de alimentos. Como aditivos. E também como conservantes. Como por exemplo. O ácido ascórbico. Ele pode ser usado como conservante também. Que é a vitamina C. As plantas possuem a habilidade. De acumular ácidos orgânicos em seus vacúolos. Evidenciando no suco de frutas cítricas. Que é evidenciado no suco de frutas cítricas. Devido a presença do ácido cítrico. Como eu já falei. Que é o ácido ascórbico. Não estão restritos apenas aos frutos. E podem aparecer também nas folhas de muitas plantas. Então assim gente. Até mesmo para esse tipo de extração. E para a identificação desses compostos. A gente precisa avaliar desde a coleta. Por que eu falei para vocês desde a coleta do material botânico? Porque isso é importante. Isso também vai determinar. Que tipo de composto eu vou encontrar ali na minha planta. Às vezes tem uma amostra vegetal. A amostra que você está avaliando. Ela pode. Você pegou a amostra de folhas. De uma determinada planta. Pode não ter a presença ali. De ácidos orgânicos nas folhas. Mas se você pegar a casca. Dessa planta. Aí eu posso identificar ácidos orgânicos. Na casca da planta. Mas não nas folhas. Então até a parte da planta que você vai analisar. É determinante no que tange a esse fator de identificação de marcadores químicos. E aí eu tenho aqui o ácido ascóbico. Que tem uma ampla aplicação na indústria de cosméticos. Como derivados de ácido ascóbico. Ou vitamina C. Que é utilizado aí em várias formulações. E funções biológicas dos ácidos orgânicos. Ação refrescante e laxativa. Bacteriostático e bactericida. Conservantes. Cosméticos. Entre outros. Como é realizado esse teste? Eu vou dissolver também alguns miligramas desse extrato seco. Em 5 ml de água. E aí depois vou transferir 2 ml para um tubo de ensaio. E adicionar duas gotas de um reativo específico. Que é o reativo de Pascová. E aí o resultado positivo é se houver a descoloração da minha amostra. Outro tipo também de marcador químico são os açúcares redutores. Se a gente observar. A gente vai ver que em alguns carboidratos. Eles possuem o grupamento hidroxila livre no carbono 1. Como por exemplo aqui na glicose. Ali no carbono 1 eu tenho uma hidroxila livre. Só que em outros carboidratos. Aqui na ribosa também. Mas em outros carboidratos não. No carbono 1 eu não tenho hidroxila livre. Por que isso é importante? Porque os açúcares que apresentam a hidroxila livre no carbono 1. São bons agentes redutores. Por esse motivo a extremidade que contém a hidroxila. Passa a ser chamada de extremidade redutora do açúcar. Ou seja, ele é um açúcar redutor. Como é realizado o teste de identificação? A solução a ser testada é a crescida de um reagente de feeling A e B. É um reagente específico. A gente prepara todos os reagentes. Existem preparações específicas. E você pode pesquisar essa metodologia de preparação na internet. Tá? Mas eu posso deixar aqui também no card. Eu vou ver a possibilidade de deixar aqui embaixo o link de uma postila. Onde vocês vão poder ter acesso aí a essa preparação. Tá? Vou tentar deixar aqui. Se não, pode entrar em contato comigo no e-mail que eu vou estar enviando essa postila pra vocês. Pronto. Perfeito. Tá bom? E aí a solução a ser testada é aquecida junto com esse licor de feeling que a gente adicionou. E vai formar um precipitado de cor vermelha tijolo. Essa formação do precipitado indica que o grupo carbonila, esse carbono 1 aí, essa extremidade redutora, foi oxidada. E aí a gente identifica a presença de um açúcar redutor. Polissacarídeos também são outros tipos de marcadores químicos que a gente pode identificar na amostra vegetal. Eles são formados, a gente sabe que os polissacarídeos a gente aprende na bioquímica, que são moléculas formadas por uma cadeia de monossacarídeos. Né? São insolúveis em água, não tem sabor nem poder redutor. São classificados como homopolisacarídeos, que é aquele grupamento que possui apenas um monossacarídeo. E heteropolisacarídeos, que tem dois ou mais monossacarídeos. Como o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é amplamente utilizado na indústria de cosméticos aí, para tratar o envelhecimento precoce, inclusive quero. É ácido hialurônico em todo o meu rosto. E a heparina, que está presente no nosso fígado. Como é realizado esse teste de identificação? Novamente, alguns miligramas do extrato alcoólico seco é dissolvido em 5 ml de água destilada. E aí, alguns miligramas são transferidos para o tubo de ensaio. E aí, ele é adicionado duas gotas de Lugol. E o resultado positivo é o aparecimento de uma coloração azul. Outro tipo também de marcador químico que nós podemos encontrar nas espécies vegetais são as proteínas e os aminoácidos. A gente sabe que os componentes básicos de uma célula viva são as proteínas. E as suas unidades básicas são os aminoácidos. As plantas sintetizam aminoácidos de elementos primários. Como é que elas fazem isso? Pelo processo de fixação. A gente tem ali o processo de fixação do carbono do ar. O carbono é o oxigênio obtido a partir do ar. O hidrogênio é a água do solo, formando hidratos de carbono através da fotosíntese. E combinados com o nitrogênio que as plantas obtêm a partir do solo. Então, lá no ciclo do carbono, quando a gente fala em química ambiental, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio, a gente consegue observar e entender direito de todo esse processo de fixação das plantas que elas realizam. Como esse teste é realizado? Alguns miligramas de extrato seco é dissolvido em 3 ml de água destilada. E aí, a ele a gente adiciona 0,5 ml transferido para um tubo, uma líquida transferida para o tubo. E nesse tubo, a gente adiciona 0,5 ml de solução aquosa de niidrina a 1%. Aquecer, vamos levar ao aquecimento até a ebulição. A ebulição. E o resultado positivo é o aparecimento de uma coloração violeta persistente. E outros tipos de marcadores químicos, a gente já falou no início sobre os compostos fenólicos, mas é importante a gente falar aqui de novo, porque os compostos fenólicos, a gente observa aqui nessa primeira estrutura, aí no teu lado esquerdo. A gente observa que essa estrutura química, ela possui vários hidroxidas livres. O que que isso me diz do ponto de vista químico? Quando eu observo uma estrutura assim, eu entendo quimicamente que essa estrutura, ela tem uma facilidade de realizar interações. Então, os compostos fenólicos, eles realizam muitas interações químicas, o que confere a eles uma diversidade muito grande. Porque eu tenho compostos fenólicos de todos os tipos. Eu tenho flavonoides, eu tenho várias subclasses de compostos fenólicos. Eu tenho flavonoides e eu tenho taninos. Os taninos, eles podem ser classificados em taninos hidrolisáveis e condensáveis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, porque anteriormente a gente já falou dos compostos fenólicos, que são potentes antioxidantes. Então, os taninos, eles constituem uma classe de polifenóis e segundo a estrutura química, são classificados em taninos hidrolisáveis ou condensáveis. Os condensáveis são denominados proantocianidinas, são oligômeros e polímeros de flavon-3-ol. Então, eles podem ser catequinas, que é uma outra subclasse ali de taninos, de flavonoides. E eles estão relacionados com a pigmentação dos flavonoides. Então, assim, eles produzem pigmentos potentes, tanto que eles podem ser utilizados na indústria de tintas. E não sofrem hidrólise. Essa é a estrutura química de um tanino condensável. E eles são chamados de taninos verdadeiros. A gente vai entender por quê. Os hidrolisáveis, eles são ésteres de ácido gálico, glicosilados. Então, eles podem sofrer hidrólise e alguns apresentam toxicidade. Então, esses não são os tipos de taninos que nós queremos encontrar nas amostras vegetais. E aí, o teste vai se dar da mesma forma, né? Adiciona alguns miligramas ali, dissolve em 5 ml de água, pega uma alíquota, transfere para o tubo de ensaio e acrescenta algumas gotas de cloreto férrico a 1%. E aqui, como é que a gente observa o resultado? Um precipitado escuro de tonalidade azul vai indicar a presença de taninos hidrolisáveis. E o precipitado de coloração verde indica a presença de taninos condensados, que são os taninos que nós queremos encontrar na amostra vegetal. E aqui a gente tem outra subclasse também dos compostos fenólicos, que são os flavonoides. Os flavonoides, eles possuem estrutura marcada pela presença de um esqueleto de 15 átomos de carbono e são divididos em classes dependendo do estado de oxidação do anel central pirano, que é esse em vermelho. Então, nós temos muitas subclasses de flavonoides. Nós temos os flavonoides, antocianidinas, flavona, isoflavona, flavonol, entre outros, né? Existem aproximadamente 4 mil flavonoides já descritos. Função biológica dos flavonoides. Proteção dos vegetais contra os raios de ultravioleta, visível, insetos, fungos, vírus e bactérias. Atração de animais, no princípio, na polinização de algumas plantas. Eles são compostos antioxidantes, porque eles são provenientes de compostos fenólicos e possuem uma ação aí no controle da ação de hormônios. Então, o teste, para a gente identificar de uma forma geral os flavonoides, não as subclasses. Existem testes também para cada classe de flavonoides. Mas, no geral, a dissolução de alguns miligramas de extrato seco em 10 ml de metanol acrescenta 5 gotas de ácido clorídrico e raspas de magnésio. O resultado positivo é o surgimento de uma coloração rosada. Indica ali um resultado positivo. Mas, eu tenho também métodos instrumentais para a identificação de flavonoides em uma amostra. Esse método instrumental é o método espectrofotométrico. É descrito através da metodologia que está ali abaixo. Então, esse método espectrofotométrico é realizado através do princípio do cloreto de alumínio, onde o cloreto de alumínio reage com o flavonoide e vai gerar um cromóforo de coloração amarelada, que pode ser lida em espectrofotômetro a 420 nanômetros. Então, é um método um pouco mais confiável do que o nosso screen fitoquímico pode nos fornecer. Então, aqui, a gente já pode seguir com a caracterização química dessa amostra. Se eu quiser um método um pouco mais confiável, que ainda não é a cromatografia, eu parto para uma análise espectrofotométrica. E com os compostos fenólicos, eu também tenho um método instrumental para a identificação deles. É descrito pela metodologia de Paulan-Cicotot, onde o reagente Paulan é reduzido a um cromóforo de coloração azulada. Ele é amarelado e é reduzido a um cromóforo de coloração azulada. Então, eu tenho aqui a metodologia. Ela diz que as amostras, na concentração específica, nesse método aqui, que é o método que eu utilizei, eu utilizei as minhas amostras em uma concentração de 100 microgramas por ml. E aí, eu comparei a uma curva padrão de ácido gálico. Então, as amostras, a gente adicionou 2,5 ml do reagente Paulan mais 2 ml de carbonato de sódio. E aí, deixamos ao abrigo da luz, a temperatura ambiente, por duas horas. E após esse período, a gente observa ali a redução desse composto, para essa coloração azulada. E aí, ele pode ser lido em espectrofotômetro a 720 nanômetros. E quando eu falo de caracterização química, eu não posso deixar de falar de análise cromatográfica. Então, além daquelas que eu citei, dos métodos instrumental, que eu citei lá no início, eu tenho cromatografia em camada delgada, mas eu tenho mais específicos, né? Cromatografia líquida, cromatografia gasosa. E na cromatografia líquida, que é uma das mais utilizadas, eu tenho vários métodos. Eu tenho por HPLC e por UPC. Então, nesse método que eu trouxe aqui para vocês, que foi o que foi utilizado na minha dissertação, nós utilizamos a análise cromatográfica por UPC, segundo a metodologia proposta por Garcia, Vilalba e colaboradores em 2017. Então, como funciona a cromatografia líquida? O solvente, ele é bombeado para a coluna cromatográfica. E a amostra, ela é injetada em concentração específica. Nesse caso, foi numa concentração de 2 microlitros, que a amostra foi injetada na coluna. A coluna cromatográfica, ela é composta por uma base de sílica, o que facilita o arraste. O solvente, ele é introduzido na coluna juntamente com a amostra. E esse solvente é o que vai promover o arraste desses compostos ao longo de toda a coluna cromatográfica. Então, a coluna que a gente utilizou foi uma C18, mas existem vários tipos de coluna. E o sistema foi um sistema gradiente. Por quê? Essa injeção do solvente, eu posso injetar tanto um único solvente de arraste ou um combinado de dois solventes de arraste, que é justamente esse sistema gradiente, aonde a gente utilizou, nesse caso, a cetonitrila e o ácido fórmico. E aí, após a leitura por toda a coluna, o detector, ele está acoplado no sistema, esse detector, ele que vai identificar esses compostos que o solvente realizou ali o arraste deles pela coluna. O detector vai identificar esses compostos e ele vai traduzir, né, acoplado ali no software, que vai traduzir esse resultado na forma de picos cromatográficos, que a gente vai ver logo mais. Aqui, a gente vai ver mais ou menos como funciona, na coluna cromatográfica, esse processo. Então, eu tenho ali a minha amostra, que vai ser injetada ali na coluna. E aí, a fase móvel, né, que já é um solvente de arraste que eu estou injetando ali. E aí, ó, esse resultado, ele vai sendo traduzido. E eu percebo que alguns compostos, eles vão ficar presos ali na coluna, né, não tem como traduzir esse resultado. Então, eu tenho a fase estacionária, que é a coluna, e a fase móvel, que é o meu solvente de arraste ao longo de toda essa coluna cromatográfica. Então, esse resultado, ele vai ser traduzido na forma de picos cromatográficos, como esse aí. Esse é um pico cromatográfico que eu gerei com uma amostra vegetal minha. E eu identifiquei aí, nesse composto 1, um fenólico simples, nessa amostra vegetal. Aqui, eu trouxe algumas aplicações na indústria para vocês. Os taninos, eles são empregados principalmente na indústria de cortume, que é de peles, e tem também aplicação na indústria de tintas. Então, aqui eu tenho os ácidos orgânicos. Eu trouxe como exemplo o ácido ascórbico, onde os derivados de ácido ascórbico são utilizados em formulações cosméticas, como vitamina C, para combater o envelhecimento precoce. Então, hoje no mercado, a gente tem várias formulações. E os compostos fenólicos, que podem ser utilizados como antioxidantes naturais em alimentos, segundo pesquisas recentes realizadas por mim. E o que eu trouxe para vocês aqui foram alguns resultados. Então, nessa concentração de 100 microgramas por ml desse extrato de subsimosa, 0,05, eu posso observar um resultado equivalente ao resultado do BHT, se não igual. Então, o que eu concluo com essa observação? Que esse antioxidante natural, onde a gente identificou fenólicos simples nele, ele pode ser utilizado como um possível substituinte ao antioxidante sintético BHT, tá? Gente, essas são as referências. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no e-mail e eu vou pedir aqui, reiterar, para que vocês me mandem um e-mail para que eu mande a apostila com a preparação de todos aqueles reagentes que a gente viu lá na parte do screen fitoquímico, tá bom? Eu vou estar mandando. Se você me chamar lá no e-mail, eu mando para você, tá? Obrigada, mais uma vez, por chegar até aqui. Se essa palestra te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe e comente aqui embaixo o que você achou mais interessante nessa palestra. Se você quiser saber mais sobre o que eu pesquiso, sobre produtos naturais, entre em contato no e-mail também. Eu vou ter um prazer de conversar com você, tá bom? Um grande beijo e, no mais, fiquem em casa, gente. Vamos nos cuidar e logo, logo a gente vai estar junto de novo, tá bom? Abraço.